Bem, para iniciar o nosso puff, eu juntei 14 garrafas pet de 2 litros, tanto faz a marca, né? Fita larga, uma tesoura e um estilete. Uma caixa de papelão para a gente forrar o puff por fora, tá? Então, vamos começar a trabalhar. Para cada pilar, eu vou usar duas garrafas. Então, eu pego o estilete, corto bem aqui onde tem uma marcação e venho com a tesoura e corto de fora a fora, bem nessa marcação. A gente aproveita a garrafa toda, porque esse funil aqui, você vai apertar bem a tampinha e vai colocar lá no fundo. Ó, bem encostadinho aqui do fundo da garrafa e bem centralizado também, tá? Aí você vem com a outra garrafa, bem tampadinha, porque é o ar comprimido que vai dar sustentação para o puff. E vai colocar ela lá dentro, encostada na outra tampinha. Dessa forma. Então, é tampa com tampa. E ela ficou bem firme. Vou fazer de novo para vocês verem. Tem outra garrafa aqui. Pego o estilete. Faço um cortezinho bem na marcação. Aqui bem nessa marcação, onde fica abaulado, é para o gargalo. Aí você corta com o estilete ali um pedacinho e vem aqui, corta toda essa parte do gargalo. Pega esse funil e leva lá dentro. Até encostar no fundo. Pega outra garrafa, aperta bem a tampa. E leva lá para o fundo. Até encostar no outro. Aí, ó. Ficou bem firme, né? Eu quero mostrar mais uma vez para vocês. E lembrando que todas as garrafas eu lavei com detergente e enxaguei bem enxaguado. Sequei, tá? Para que não tenha ficado algum resíduo de água. Então, tem que deixar bem sequinho, tá bom? Mais uma pronta. Ficar amassadinho e desamassa. Então, nós vamos colocar assim. Sempre com as tampas para baixo, para o fundo. E aqui vai ser o assento. E daí, agora, vai fazer um conjuntinho de dois. Sempre com as tampas para baixo. Eu vou enrolar esse aqui com fita. Depois, eu vou fazer um conjuntinho com três. Eu vou fazendo e vou mostrando para vocês. E mais um conjuntinho de dois, para ficar redondo, tá? E pode ser de outro tipo de garrafa também, gente. Não tem problema. Tem vídeos no YouTube que estão ensinando que tem que fazer tudo com a mesma garrafa. Mas, com um jeitinho, você consegue fazer com garrafas diferentes. Olha, tem uma garrafa de Coca-Cola e tem uma garrafa de Guaraná. E deu certo. Claro, se o formato da garrafa for muito diferente, e não for de dois litros, também não dá para fazer. Então, agora, vamos passar a fita nesse conjuntinho de três aqui. Puxar elas bem retinhas. Pega uma fita larga e já junta as três na hora. É bom que você faça com alguém ajudando, né? Quando a gente está sozinha, a gente se vira. O importante é que elas fiquem retinhas. Quero ver se eu coloco as duas juntas ou o primeiro. Não, dá para juntar as duas primeiro. Vou juntar as duas aqui. Mais uma. Agora, mais duas. Então, agora, eu coloco as sete garrafas. Três no meio. Dá para ver, ó. Três no meio e duas de cada lado. Agora sim. Agora, eu vou passar a fita em volta de tudo e muita fita para ficar bem firme. Ficou bem firme, bem firme mesmo. Agora, nós vamos cortar o papelão, tá? Volta nele todo e forrar e ficar bem protegido, vamos dizer assim. Vou usar essa caixa aqui. Vou abrir ela toda. Tem muito vídeo na internet ensinando a fazer esses puffs, tá? Mas, como eu gosto de ensinar todos os detalhes para os meus inscritos, que eu vou ensinar. Eu aprendo e ensino. Para facilitar no enrolar, eu vou fazer isso aqui, ó. Fazer o rocambole. E já ficar no formato arredondado. Então, agora eu coloco. Ó, pode ver que todas as tampinhas ficaram só para um lado, tá? A gente coloca aqui. Forra ele. Agora, eu vou cortar só essa beiradinha aqui, que tem esse sobressalência aqui. E vamos passar a fita novamente, só aqui na emenda. Aí, vocês viram que... Tanto aqui, como do outro lado, tem uma sobrinha. Eu vou dar piquezinhos para poder puxar para dentro, assim, sabe? Dobrei tudo para dentro. E agora, eu vou passar... Aqui ficou bem rente com o fundo. Depois, eu vou colocar um papelão redondo. Aqui também, para depois forrar com manta, para ver com o crochê, né? Max Crochê. Vai ficar muito lindo. Um quadrado de papelão. Vou riscar. Depois, eu vou cortar bem redondinho, porque eu quero bem redondo. Já cortei um. Agora, eu vou cortar o fundo também, através desse aqui, que eu já cortei bem certinho. Ó, gente. Parte de baixo. Parte de cima. Eu sei que é a parte de cima, porque o papelão é mais uniforme, tá? Aí, eu marquei a parte de cima. Não economizei em fita, porque eu acho que dá uma proteção até para o papelão. Agora, nós vamos revestir com a manta. Um pedacinho de espuma aqui na parte de cima, para forrar, então, com o Max Crochê. Eu comprei essa mantinha acrílica. Ela é bem fininha, ó. Eu vou cobrir, vou cortar as tiras conforme o tamanho do puff. Então, aqui tá o puff. Eu vou medir. Aqui a largura, né? E vou cortar duas tiras para cobrir. Deu um metro. Já cortei a tira. Já dei a volta, ó. Aqui, até aqui. E agora, eu vou cortar a soca. E aqui, eu vou fazer a linhava com o fio e agulha. Agora, nós vamos tirar o redondo, né? Para fazer a parte de cima. Aqui, eu tenho um pedaço. Aqui, tem um, dois, três, quatro. Eu quis comprar espuma, mas eu não encontrei. Então, eu vou fazer mais... Tem uma, duas, três, quatro. Eu vou colocar mais quatro aqui em cima, para fazer o assento. Que eu acho que vai ficar bem fofinho. Hum, vai ficar bem fofinho. Fiz com algumas camadas. Agora, é só marcar o redondinho e cortar. Cortei a parte redondinha. Vou colocar em cima do puff. Né? Deixa eu virar aqui. Ó. E aí, aqui em volta, eu vou costurar também a linha Vá. Para depois vir com o crochê por cima. Essa manta, eu paguei três e cinquenta metros. Para fazer um puff, eu acho que... Eu comprei um pouco mais. Comprei quatro metros. Mas, para fazer um puff só, um metro e meio, dois metros, já tá bom. Com a sobra da manta, da parte de cima, que tá aqui embaixo. Ele tá de cabeça pra baixo agora, né? Eu peguei e fiz um arredondado, ó. Então, pra proteger da umidade e da sujeira também, eu vou passar a fita, tá? Então, gente, aqui embaixo ficou assim, ó. Bem protegido, plastificado. E em cima, bem fofinho. Ó, tudo protegido, fofo, praticamente pronto. Agora, vamos forrar. Bem, gente, agora nós vamos começar, então, a fazer o nosso Max Crochet com fio de malha. Eu vou aproveitar um fio de malha que eu tenho aqui. É um tom cinza, bem clarinho. Eu tô numa fase que eu quero reaproveitar o que eu tenho em casa. Pra fazer novos projetos. Uma forma mais sustentável de fazer arte. A única coisa que eu comprei desse projeto foi a manta acrílica. Porque é uma necessidade pra deixar o puff mais fofinho. Mas, de resto... Ah, e a fita também, né? A fita desenho. Então, como é que nós vamos iniciar? Vamos fazer o elinho mágico, né? Dá a volta aqui. Pega aqui por trás. Traz uma laçada. E dá o primeiro ponto. E aqui, nós vamos dar mais dois pontos pra corresponder a um ponto alto. E dentro desse elo mágico, nós vamos colocar mais 15 pontos altos. Porque no total vão ficar 16, tá? Contando com essas correntinhas do início. Então, vamos lá. Dois. Quatro. Vou colocar os 16 aqui e já volto. Coloquei aqui 16 pontos. E agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Certo? Vamos pegar o fiozinho aqui do elo. Puxar o máximo que a gente puder. Ficou assim. E aqui, nós vamos subir três correntinhas correspondente ao ponto alto. E nós vamos trabalhar sempre, em vez dos dois pontos aqui, a laçadinha de trás, tá? Então, nessa carreira, nós vamos fazer dois pontos pra cada ponto de base. Ok? Sempre pegando na laçadinha de trás. Opa. Então, dezesseis. Nós precisamos de 32 pontos nessa carreira. Aqui, eu dei só um. Então, no último, eu vou completar com mais um aqui. Tá? Então, sempre, em vez de pegar os dois pontinhos, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Em vez de pegar, sim, o ponto, eu vou pegar sempre na laçadinha de trás. Que vai dar um diferencial pra nossa peça. Então, sempre dois pontos. O meu fio de malha aqui não tem elastano. Então, ele é mais durinho, assim. Ele não é... Ele não estica. Tá? Mas se você tiver um fio com elastano, é bem melhor de trabalhar. Mas, como eu tô nessa vibe de aproveitar todos os meus recursos que eu já tenho em casa, sem ter que comprar, mais coisas, então, eu tô aproveitando. E esse fio de malha eu já tinha. Inclusive, eu tô fazendo esse puff porque eu preciso. E porque... Claro, vocês me pediram, né? Eu não tenho mesinha de centro na minha sala. Eu preciso de um ponto de apoio. Pra quando a gente quer apoiar alguma coisa, um petisco, aí eu já tenho... Eu já tenho esse puff. Vou fazer outro depois. Já tô juntando as garrafas pra fazer um segundo puff. Eu quero ter dois puffs na minha sala. Em tons de cinza, né? Os dois. Então, essa carreira é assim. Dois pontos pra cada ponto de base, sempre pegando na laçadinha de trás. Vou fazer até o final e volto com vocês. Ó, gente. Tô aqui com 31 pontos. Como eu falei, com esse aqui que começou sozinho, eu tenho que completar os 32. Então, eu vou colocar nessa laçadinha aqui, onde eu comecei as correntinhas. E termino 32 pontos. Ok? E aqui, eu fecho com ponto baixíssimo, tá? Então, começa a nova carreira fazendo três correntinhas. E agora, eu vou fazer um ponto sozinho, dois pontos juntos. Um ponto sozinho, que já tem aqui, né? As três correntinhas correspondentes a um ponto. E aqui, no primeiro ponto, eu já faço dois. Que é o ponto de aumento. No próximo, vou fazer um ponto alto sozinho. No próximo, dois pontos. No próximo, um ponto só. Sempre pegando na laçadinha de trás. Por que na laçadinha de trás? Porque vai tendo esse efeito aqui, ó. Né? Então, fica muito bonito. Ele vai ficando marcadinho, carreira, carreira. Fica bem legal. Então, aqui fizemos dois pontos. Aqui, um. Agora, eu vou fazer dois. E assim, nós vamos percorrer durante essa carreira. Fazendo um ponto sozinho e um ponto de aumento. Um ponto sozinho, dois pontos altos. Até o final. Ó, gente. Que bonitinho que tá ficando. E aqui, então, fechamos. Ó, começamos com um sozinho. Terminamos com dois. Então, tá certinho. Viemos aqui. A terceira correntinha. E fechamos com um ponto baixíssimo. Ok? Então, essa... Essa carreira, nós vamos começar... Novamente, com três pontos. Três correntinhas, né? Correspondente a um ponto alto. E vamos fazer... Dois pontos sozinhos, um aumento. Dois pontos sozinhos e um aumento. Aqui, temos um. Dois sozinhos. E aqui, fazemos um aumento. Aqui, são dois pontos altos na mesma laçadinha. Sempre pegando na laçadinha de trás. Agora, um sozinho. Dois sozinhos. No próximo, dois pontos juntos. Que é o aumento dessa carreira. Então, vai ser assim, alternado. Um ponto alto, um ponto alto, dois pontos altos. Mais uma carreira pronta. Então, contando com o miolinho. Uma, duas, três, quatro. Quatro. Vou fechar aqui. Ponto baixíssimo. Para a gente começar a próxima. Quero mostrar para vocês o puff. Então, o meu puff está aqui. E eu estou fazendo essa parte aqui de cima, né? Então, eu vou fazer mais umas... Olha, acho que duas carreiras. Então, você vai vendo pelo seu puff, pela parte de cima do puff, quantas carreiras vai precisar. Quando você chegar aqui na beiradinha, você sabe que já vai começar a fazer a virada. Então, eu vou calculando as carreiras pelo tamanho da borda do meu puff. Ok? Então, vamos começar nova carreira, né? Da mesma forma, vamos começar com as três correntinhas. E aqui, nós vamos começar três pontos sozinhos e dois pontos juntos. Para não criar ponta, esses dois pontos juntos, eu vou fazer um lugar diferente. Então, vai ficar assim, ó. Aqui, começou com um sozinho, né? Então, eu vou ter que terminar com dois sozinhos para completar os três. Então, aqui, um aumento, três pontos sozinhos, um aumento, né? Dois pontos juntos. Três pontos sozinhos, um aumento. E assim, eu vou até fechar a carreira. Depois, eu volto com vocês, tá? Bem, meninas, olha só. Eu terminei aquela carreira, que eram três pontos sozinhos, dois pontos juntos, três pontos sozinhos, dois pontos juntos, né? Aqui, eu aumento. E depois, como tava ficando muito largo, eu fiz cinco pontos sozinhos na próxima, na última carreirinha aqui. Cinco pontos sozinhos, um aumento. Cinco pontos sozinhos, um aumento. Pra ficar bem retinha. Senão, ela ia ficando godê, né? Então, nesse ponto aqui, já dá pra gente começar a descer a lateral. Pra isso, o que que a gente vai fazer? Simplesmente, nós vamos trabalhar ponto alto em cima de cada ponto da carreira de base. Sem aumentos e sem diminuições. Então, assim, vamos começar, né? Normalmente. Três correntinhas correspondendo ao ponto alto. E aqui, sempre pegando na laçadinha de trás, normalmente, como a gente vinha fazendo. Vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Automaticamente, ele já vai fazer a descida da lateral do puff. Olha só, gente. Tô no último pontinho aqui. Vou tecer esse junto com vocês. E aqui, vamos fechar com ponto baixíssimo. E olha que legal. Ele já começa a descer. Ó, e tá bem justinho. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui a câmera. Olha só. Que legal, gente. Vai ficar bem justinho. Então, daqui pra frente, a gente só vai fazer ponto alto sobre ponto alto. E ele vai se ajustando aqui nas laterais. Então, eu vou começar a nova carreira. Ponto alto sobre ponto alto. Pegando sempre na laçadinha de trás. Pra ficar essa nervurinha aqui, né? E dar um diferencial. Então, eu volto com vocês. Depois que eu tiver mais ou menos na metade da lateral do puff. Pra gente ver como é que tá ficando. Ó, gente. Já tô aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras prontas. Agora, eu vou vestir no puff. Pra gente ver como é que tá ficando. Ai, que fofinho. Olha só. Bem justinho. E agora, vamos continuar. Né? Então, aqui é uma constante, né? Ponto alto sobre ponto alto. Até o final aqui embaixo. Acredito que umas doze carreiras eu termino. Pra gente já vir com arremate, tá? Ó, gente. Já tô lá no final. Quase no final. Tá ficando bem fofo. Só que, ó. Pelo barulhinho, ó. Eu não quero... Que faça esse barulho aqui da fita. Fita adesiva. Então, o que que eu fiz? Eu tenho papel contact aqui. É rosa, mas vai ficar no fundo. Marquei aqui um círculo. Vou cortar pra forrar essa parte aqui. Pra não ficar esse barulho o tempo todo. Já cortei. E eu vou colar aqui. Vou fazer uns picotes aqui do lado. Agora, o fundo vai ficar bem protegido. Só que o Max Crochê, eu quero ver se eu faço até aqui assim, mais ou menos. Tá? Pra dar estabilidade pro puff na hora que eu vou colocar ele em pézinho, né? Então, depois eu volto com vocês pra gente fazer a parte das diminuições. Vou fazer mais umas duas carreirinhas. Daí a gente termina. Olha só, gente. Já tô aqui nas diminuições terminando. Então, aqui, quase chegando aqui na parte de cima, você pode esticar sem medo, tá? Porque você vai deixar bem justinho. Pelo menos eu quero fazer assim. Então, aqui eu já comecei a diminuir, ó. Fiz quatro, normal, pulei um. Quatro, normal, pulei um. Na outra, eu fiz três, pulei um. Três, pulei um. E assim tô fazendo. Agora, nessa aqui, que vai ser a penúltima, eu tô fazendo duas... Dois pontos altos. Fica bem apertado assim mesmo, gente. Dá pra afetar, né? Ó. Faço duas. E aqui eu vou pular. Ó, esse ponto aqui eu pulo. Aí, vou fazer aqui. Aí, em vez de pegar só a laçadinha de trás, eu pego as duas juntas pra ficar bem firme. Aí, o ponto fica bem secado. Trabalho duas, né? Em seguida, dois pontos altos. E o próximo eu vou pular, que é esse aqui. Então, eu vou trabalhar aqui. Lembra do puff quadrado, como eu fiz o final? É a mesma coisa. Fica bem secado o ponto. Aí, então, eu trabalho dois. E vou pular mais um. E na próxima carreira, eu vou fazer um, pulo um. Um, diminuo um. E assim, eu vou fechar a última carreira. Vai ser a próxima, já. Então, aqui, ó. Trabalhei dois pontos. E vou pular esse aqui. E agora, vou pular. E vou fechar a carreira. Então, a carreira, pego aqui na terceira correntinha. Opa! Aqui fica por baixo. Puxo, estico bem o fio. Puxo, dou um ponto baixíssimo. Faço os três pontinhos da próxima carreira normal. E agora, a gente já começa pulando. Então, aqui, o primeiro eu vou pular, já venho aqui. Então, essa carreira vai ficar bem esticada mesmo. Tá? Ó, agora, vou pular o próximo. Venho no próximo. Um. Essa vai ser a última carreira. Então, quando eu chegar lá no finalzinho, vou mostrar pra vocês, tá? O arremate final. Ó, gente, tô aqui no último ponto. Olha só como ficou bem acabadinho. E ainda ficou classificado aqui, né? Com papel contact, protege do chão. Se eu quiser lavar, eu desmancho algumas carreiras até aqui e lavo. E depois, porque é só desmanchar até ali um pedacinho, né? Porque a gente faz o arremate aqui de forma que dê pra desmanchar depois. Então, aqui, ó. Fiz esse ponto. Esse eu pulo. Esse aqui eu vou fazer. Que é o último. Ó. E aqui, são as três correntinhas. E eu puxo o fio. Aqui, pro último ponto. Ponto baixíssimo. Dou mais um pontinho. Posso até fazer mais um pontinho. E aqui, eu vou cortar. Puxo aqui o fio. E aqui, eu posso passar o fio aqui por dentro, ó. Tipo, fazendo um zigue-zague. Gente alegre lá fora. Posso até esticar mais, ó. E aqui, no início. Faço um nó. Vou fazer até dois nozinhos. Tá pronto o nosso puff. Esse fiozinho aqui, dou duas novinhas pra esconder. Ah, que belezinha, ó. Bem forte. Eu tô toda vestida de preto. Mas tá aqui o puff. Bem feitinho. Bem acabado. Puff redondo com garrafa pet, papelão, manta acrílica. Gastei no máximo, nesse puff, já que eu já tinha o fio, eu gastei no máximo R$7,00 com a manta acrílica a R$3,50. Foi isso que eu gastei. Se for pra comprar dois novelos, 16. Vamos jogar por cima. Tá 16 o novelo, né? Do fio de malha. Então, dá 32. Mais 7. R$40,00. Um puff de Max Crochê. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção. Obrigado por assistir. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.